Hoje a gente tem que escapar do policial, né, Ashley? Sim, ele é muito malvado! Ele é muito malvado e tem a barriga de fora, então isso é muito, muito terrível, galera, porque o umbigo de fora é aterrorizante. É, e tem pessoas que falam que ele solta muito pum... Não acredito, só porque ele tem a barriga de fora? É, ué. Se você solta pum, deixa o like nesse vídeo, e se você não solta o pum, deixa o like nesse vídeo. Mas eu acho que todo mundo vai deixar o like, né? É, porque todo mundo solta pum. E antes de eu e da Ashley soltar um pum, você tem que se inscrever em 3 segundos e clicar no sininho e em todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. 3, valendo! 2, 4, você consegue! 1 e... Meu Deus, Ashley! Eu tava brincando, não era de verdade, galera. Eu não soltei um pum! Nossa, galera, soltou um pumzão aí. Olha a fumaça! Soltei nada! Olha a fumaça! Meu Deus! Olha, galera! Eu não soltei! Esse é daqueles poderosos. Morreu, agora o vídeo do canal é meu, é tudo meu. 2.0, tá pegando fogo. Vamos lá, galera, já estamos aqui, ó. Esse aqui é o policial do mal. Qual que é o nome dele, Ashley? É Barry. É o Barry, galera. E agora a gente vai tentar escapar na dificuldade hard. Porque nós é próprio... O quê? Você vai estar em primeira pessoa. Tinha como mudar? Sim, se você quisesse, mas eu vou estar em primeira pessoa. Primeira pessoa é mais legal? É, porque não tem nenhum hobby que é em primeira pessoa. Oh, meu Deus! Então vamos jogar em primeira pessoa, Sofia. Errei o nome das fintas, galera. Olha, ele soltou no peido! Meu Deus! Ele acabou de soltar o peido, galera! Meu Deus! Depois da Ashley esse peidão, aí não dá, Ashley. Vamos embora daqui. Eu falei que ele solta peido. Ih, olá, Ashley. Você não vai pegar teu ursinho para levar embora? Meu ursinho de pelúcia! É, galera. A gente estava preso na mesma prisão aqui por soltar mais peidos que o Barry. Aí ele achou isso intolerável e prendeu a gente aqui nessa cadeia. Ei, sai fora da minha cabeça! Tá bom, sai, sai. Tá maluca, velho! Pera aí. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora das cadeias. Vamos, enquanto ele não vê. Vamos embora, vamos embora. Eita! Clica! Ai! Oi, Barry. Tudo bem? Tá tudo bem? A Ashley? A Ashley tá lá no banheiro. Pô, vazou, 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 vazou. Mas o banheiro é ali. Onde que é o banheiro? Ali do lado. Não, você tava fazendo cocô no canto da cela, eu falei pra ele. Na nossa cela não tem banheiro. Faz cocô no canto da cela. Tem sim, ó. Ali? Onde? Aqui! O banheiro, viu? Tem banheiro, sim. Tem banheiro, sim. Vem rápido. Fazer, fazer. Eu vou ouvir ele soltando dois puns já. Meu Deus, Ashley. Pera aí. Bate muito forte. Boa, conseguimos quebrar. Vamos surgir. Meu Deus, galera. É um parkour em primeira pessoa. Isso é demais. Ui! Oh, oh. Eu não sou muito bom em parkour em primeira pessoa. Não tem jeito nem você. Ashley, já vou ter cuidado. Pera aí, Ashley. Eu já tô chegando. Vamos embora. Não vou ser mudada pro lobby de novo. Cuidado, Ashley. Aqui tem minas terrestres. Bomba! É, mesma coisa. Você não sabe o que é mina terrestre, não? Não. Eu acho que... Ai, é bomba! Eu morri. Vamos, eu tô voltando. Pera aí, Ashley. É difícil esse lobby aqui, hein? Galera, sério. Eu tô trolando. Agora eu vou jogar sério. Quer ver, ó? Lá vem o papito. Ele vem com seus... Olha, deixa que eu levo pra você que você tem mais concentração nisso. Então eu vou me concentrar. Vai, Ashley. Lá vem o papito. Ele pulou o laser. Ele pulou o outro. E agora ele vai estar na bombazinha. Ele cai. Dois mil anos depois. Bora, galera. Consegui passar. Depois de muito tempo, vamos embora daqui, Ashley. Clica nesse botão. Esse é difícil. Você tem que pular. E daí você pula quando o outro tá caído. Meu Deus, Ashley. Você consegue. Eu já caí. Eu já consegui. Boa, Ashley. Vamos lá, galera. Ó, você pula menos do que esse já caiu. Boa. Ai, quase. Galera, nossa, Ashley. Eu tô aqui no antes. É um pouquinho antes. Você lá, vai. Você não espera muito. É igual a música. É igual a música. Tchará. Tchará. Yeah. Passei o laser. Passei desse laser também. Vem, Ashley. Esperando você. Boa, galera. Tô conseguindo passar. Vambora, vambora. Meu Deus, estamos fugindo. Meu Deus, o Barry agora. Clear. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai pegar a gente. Corre, Ashley. Não. Barry. Ele me pegou. E eu tô fugindo. Corre, Ashley. Eu não consegui fugir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Ashley lá em cima, galera, fugindo. Meu Deus, meu Deus. Ashley já conseguiu fugir. Pera aí, Ashley. Meu Deus, o Barry tá vindo. Barry, calma, Barry. Calma, Barry. Calma, Barry. Calma, Barry. Calma, eu não preciso estar lá. Ai. Chegou, Ashley. Eu me esqueci do botão. Meu Deus, Ashley. Calma, eu tô chegando. Eu tô chegando. Ele tá atrás de mim. Meu Deus, ele seca. A gente já tá aqui em cima, Ashley. Ah, tá te seguindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o laser. Você tem que ser muito rápido, senão ele vai te pegar. Olha o laser. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei agora. Trolei. Ele não tava atrás de você. Beleza. Beleza. E você tem que pegar aquele botão ali, ó. Ah, tem que apertar o botão? Ah, eu esqueci. Vai, clica lá. Não sei o que eu esqueço. Desce lá, clica o botão, Ashley. Você tem que clicar pro seu, Barry. Clicou? Cliquei. Mas você tem que também clicar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, galera. A gente fez tudo isso pra nada. Meu Deus, olha o Barry vindo. Socorro, Barry. Consegui. Calma, Barry. Deixa eu ver. Ele tá atrás de mim. Ah, Ashley. Ah, você falou que ele não vinha. Ele tava atrás de mim na escada, galera. Ele não vinha nos canos. Ah, meu Deus. Tem que apertar o botão de novo? Não, ele já tá apertado. Meu Deus, meu Deus. Corre, galera. Socorro. Ashley, eu tô passando. O Barry tá atrás de mim. Pula. Corre, corre, corre. Meu Deus, meu Deus. Eu caí bem na frente dele. Boa. Olha aqui, ele. Ih, caiu o Barry. Agora sim, Ashley. Vamos conseguir passar de boa aço o Barry aqui, ó. Tcharará. 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 Vazei, Ashley. Boa. Foi na hora certa. Boa, na hora certa. E eu nem vi. Conseguimos escapar do Barry, galera. Vamos ver agora qual é a próxima fase. Ih, fase do banheiro. Ih, vamos ver. O Barry deve ter dado um rebocado nesse vaso. Esse daqui fizeram xixi. Nesse daqui, soltaram um peito muito fedido. Aqui tem um buraco, Ashley. Nesse, soltaram um peito muito fedido. E nesse daqui, é o único normal. Então, com licença. Fecha a porta, então. Fecha a porta. Vai fazer cocô de porta aberta aí? Eu não consigo fechar a porta. Que nojo. Ui. Olha isso aqui. Vai daqui. Esse aqui foi o que o Barry veio. Ai, meu Deus. Eu tô fedendo, galera. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Achei o buraco, a saída. Vamos. Boa, boa. Um vaso. Meu Deus, o cara quebrou o vaso. Esse teve um peido poderoso, hein. Tá, tá tudo Barry. Bora, galera. Ó, parkour, parkour, parkour. Quebrou. Não, esse quebra. Quebrou e vazei. Já tô lá, Ashley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, Ashley. Ih, pera. Agora. Meu Deus, que lógico. É só passar. Vai. Boa. Consegui. Esse aqui é o que eu passei muito antes de contar um desses coisinhos aí, sai. É, porque eu tava contando pra ver o tempo. Meu Deus, Ashley. Agora a gente vai entrar numa caveira, na caverna da caveira. Meu Deus. Meu Deus, galera. Cuidado. Tem espinhos. Pulei. Meu Deus, tem espinhos. Consegui safar também. Não, Ashley. O espinho pegou você. Passei. Eu vou conseguir agora. Vai, Ashley. Corre. Pelo amor de Deus. A gente tá até saindo a nossa roupa da Pai Gang. Porque a gente tá com esse... Ai. Cadê a Ashley? Ih, cara. Você viu a Ashley? Eu não. Acho que ela voltou pro 9. Boa. É agora. Pai Gang. Boa. Yeah. Mais uma fase conseguimos. E a gente tem que recuperar a nossa roupa da Pai Gang, né, galera? É. Meu Deus. Viu uma pedra? Sim. Ele veio. Você já vai. Tipo, ele acabou... Ele passou pra você. Já vai. E fica aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Já vem. Já vai. Tem esses mini lugares. Morri. Não. Ele vem. E daí você é um pouquinho... Ai. Depois você vai. Agora. Passou. Foi. E você fica ali. Ah, mas isso é óbvio. Isso aqui tem todos os jogos de ação e aventura. One Charter, Zelda e Spray. Corre, Ashley. Ai, foi pra trás. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Passei. Yeah. Passei. Vou esperar um pouquinho. Ashley. Come on. Let's go. Eu consigo ver a sombra da bola ali quando ela cai. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Boa. Ah, não. Eu fui tentar passar antes, Ashley. Consegui. Vamos lá. Aqui conseguiu. Representando o time das meninas. Você é menino ou menina? Comenta aí embaixo que a gente vai estar dando coraçãozinho. Beleza? E não esquece de não passar na pedra quando estiver passando perto de você que você morre. Tá bom? Olha. Passei aula mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ele já tá vindo. Yeah. Consegui, Ashley. Vem, pai. Vamos pra play. Uh. O Barry Cavaleiro. Ai, meu Deus. Corre. Corre. Meu Deus. O que é isso? Ashley. Ai. Dois. O que ele tá fazendo? Ele tá atrás de mim. Ele pegou você e eu e eu ao mesmo tempo. Nossa. Caraca. Esse é rápido. Barry Cavaleiro. Vambora, vambora, vambora. Ó, pai. Tem uma sala aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Eu acho que a gente tem que pegar e girar esse negócio três vezes. E a propósito, eu já girei. Oh, my God. Como assim girar três vezes? Não dá tempo. É, você tem que girar e depois ele vai te pegar e daí você já foge. Ah, ele é obrigado a pegar, gente. Então, que legal, hein? Que jogo legal, hein? Que sensacional, hein, Barry? Ai, meu Deus. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele já vim. Pegou a Ashley de dor. Meu coração. Tô correndo. Meu Deus. Ai, uma pedra gigante do nada. O Barry tá aqui. Será que é aqui? Socorro. Acertei. Meu Deus, o Barry tá atrás de mim. Ai, muito difícil essa parte. Tem umas escadarias, ó. Que tá mais longo de você ficar nelas. Meu Deus, uma escadaria. É uma escadona mesmo, galera. Confio em você, Ashley. Você consegue. Consegui. Boa. A Ashley conseguiu, galera. Agora, bebês, tô passando. Dá licença. É o Papito Gameplayz. Meu Deus do céu. É agora. Ah, mas ele me pega aqui. Sim, você tem que pular no próximo, Dregal. Degrau. Bora, galera. É agora. É agora. É agora. É agora. Papito Gameplayz. Vai ter escadaria gigante. Boa. Consegui, galera. Consegui. Consegui. Não, outra. Se você não... Aqui no cantinho, Ashley. O nome disso é cantinho. Esse cantinho, mas é uma... É uma gigante. Ah, meu Deus. Era só pular no canto, galera. Aê, graças a Deus. Tinha que ir pro canto da escada, galera. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Passamos. O que é isso? Um botão. Botão. Um botão. Botão. Puxa na mão. Vambora, vambora, filha. Olha, um gnômio. Olha, outro gnômio. Aí, gnômio. Vambora. Tamo subindo o elevador, galera. Agora a gente vai conseguir, filha, nada. Só falta vocês seguirem a gente no Instagram pra todas as missões serem cumpridas. E lembrando, tem muita gente que manda ideia no Instagram. Não esquece de mandar também ideias porque vocês querem que a gente grave lá no Instagram, tá? Hoje a gente vai ou pra cafeteria ou pra secret training. Eu vou pro treino de segurança, vamos. Então, a cafeteria tá fechada. Então, vamos pro treino de segurança. Vem, vem, vem. Eu já tomei um negócio de flash ali, Achei. Ó, vou te tomar, hein, que delícia. Achei ainda tá aí, Achei. Eu já tô lá na frente, Achei. Tá maluca, velho. Eu tava olhando um negócio pros inscritos, ué. Queimei. Infeliz. 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 Ela me chamou de feliz, gente. Porque você errou. Daí você ficou triste. É verdade. Agora, tá comigo, Achei? Vamos? Oi. Vambora. Vamos ver que chegou primeiro. Viramos o flash. Você viu que eu estou com um casaco que agora é novo no Roblox, que agora tem roupas 3D? De prisioneira? Não. É do Roblox mesmo. Ué, como assim do Roblox, cara? Um casaco 3D? Oh my gosh. Eles deixaram eu botar o casaco na prisão, que é muito estiloso. Então, eles deixaram. Uou, botei tudo e passei. Yeah, consegui, galera. Depois de rotar, super rotando no final. Falou, Achei. Eu não consigo. Eu percebi. Consegui, que era o negócio que eu pulava antes. Cheguei. Boa rotadora. Vem aqui que eu estou te esperando. Sobe aí, cara. Storage room? O que é isso? Não sei. Beleza, cliquei aqui. Qualquer coisa para respawn. Ah, cadê uma... Uma... Tem nada aqui. Escada. Pega escada. Tem ali um negócio para clicar. Meu Deus, vamos pegar escada. Por que a gente vai usar escada? Para escapar para algum lugar. Ah, tem ali em cima. Tem, tem uma escada ali em cima. Se eu sou bem em cima da minha escada. Caraca, aqui, aqui, aqui. Sobe para cá. Ih. Consegui. Conseguiu. Boa, consegui também. Vamos embora, galera. Estamos fugidos. Por que que eles têm um ventilador gigante e lasers? Muitos lasers e ventiladores gigantes. Para ninguém escapar da prisão. Pula. De quem? Do Barry. Do Barry, galera. Pula. Do Barry. Vamos atrás da cafeteria que eu quero comer. Meu Deus, Ashley, ele se virou picadinho de... Eu também. Eu acho que é aqui onde eles fazem a comida para a cafeteria. Será, Ashley? Acho que sim. Meu Deus, estou passando. É um picadinho? Espera, estou passando. Ashley, três, eu pulei. Consegui. Agora, último momento, último momento, último momento, último momento. Aqui, passei. Boa. Bora. Passei, Ashley. Vem. Você lembra que quarta-feira eles nos deram um picadinho? Oh, meu Deus. Será que era o picadinho de pessoas que tentaram fugir da cadeia? Acho que era, hein? Oh, meu Deus, galera. Isso é muito ruim, hein? Isso é muito ruim. Fugir. Quer dizer, não fugir, eu caí. Ai, meu Deus. Esse é difícil, eu acho que... Espera aí, galera, estou passando. Nenhuma pedra vai cair, não? Boa. Vai, caiu, 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 caiu. Caiu, boa. Ih, travou, a minha travou. Ah! Fiquei aqui debaixo. Ah, me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui. Pula. Cheguei. Boa, Ashley, chegou. Solta foguete, editor, para ela. Piu, piu, piu. Bora, galera, estou usando uma mãe. Tive que tomar um super pulo de gravidade zero. Pronto, passei, Ashley. Respeito o pai. Ladrão. Ih, gravidade zero. Comprei uma coca aqui, galera. Aí. Agora a gente tem que girar esses negócios vermelhos, que tem vários, para fechar aqueles negócios e a gente conseguir passar. Já fechei, Ashley. Fechar todos. Fechei e já passei, Ashley. Ah, verdade, eu consegui... Agora eu estou sem o super pulo, hein, galera. Aqui já estamos fechados um. Outro aqui embaixo, tem que fechar aqui embaixo. Beleza. Mais um. Tem que fazer aqui uns super obstáculos aqui, hein. Cadê o outro aí? Aqui, beleza. Caí. Beleza. Muita bomba, muita bomba. Sai, cara, deixa eu passar. Consegui mais um? Consegui mais um também. Acho que acabou, hein. Ah, é, fechei todos. São três. Eu também, galera. Consegui fechar todos os registros. Agora vamos embora dessa bodega aqui. Boa. Agora estou chegando já. Ah, eu caí. Pai. Você está bem? Não, eu fui para o lobby. Agora eu voltei. Pronto, galera, estou chegando agora. Fiquem todos tranquilos. Vai, pai, você consegue. Claro que eu consigo, eu sou o pai também. Pulei. Vai, pai. Pulei. Boa. Agora saiba a rampa. Vamos embora, vamos, Ashley. Vem. Ui. Ai. Com certeza, galera, essa é a prisão mais difícil de escapar de todas do Roblox. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Dá para voar. Dá para voar. Oh. Cuidado, Ashley, não pode errar o pulo. I believe I can fly. I believe I can show the sky. Eu não sei o resto da letra. A gente já percebeu. Cheguei. Estou chegando também, Ashley. Uou. Uou. Yeah. Galera, esse aqui foi rápido perto daquele outro, que aquele outro ali estava muito, muito difícil mesmo. É, agora vem. Agora vem pra onde? Foi pro Roblox direto. Aqui, subiu aqui. Boa. Agora eu subi aqui. Como, velho? Tem que ir direto lá. Sim, tem que ir direto, porque o negócio não para. Ou talvez. Agora, 3, 2, 1 e o pai vai. Meu Deus, o pai foi pro lado errado. Tudo bem, não criamos pânico. 1, 2, 3. E? Não criamos pânico. Não criamos pânico. Não criamos pânico. É agora, galera. Lá vou eu. Yeah. Uhul. Conseguimos, galera. Uma salva, faz de palma. Viu? Agora. Ué, voltamos pra prisão. É, gente. Agora está na cafeteria. Meu Deus. A gente precisou fazer toda aquela curva. O que é isso? É o cara do pizzaiolo? É o cozinheiro. É o cozinheiro que parece ser... Ele deve ser irmão do... Como é o nome do cara? É o Gary. E o Barry. Meu Deus, certeza. Certeza que ele é irmão do... Barry, Barry, Barry. Meu Deus, corre. A gente vai ter que acabar com ele. Ah, ele me atacou uma laranja na cara. Olha, a fudizuca. Meu Deus, meu Deus. Não. Pega essa arma. Pega essa arma rápido. Meu Deus. É uma bazuca de comida. É um chafão, galera. É um chafão. Acaba com ele. É um chafão. É um chafão. É um hambúrguer dele. Ah, ele me deu uma panelada na cabeça. Eu fui pro lobby. Tome-lhe tomate. Uma laranja também. Galera, é um chafão. É um chafão. Olha isso. Acabei com ele. Acabou com ele já? Pude ele. Mas como? Se eu só tô atacando hambúrguer. É, você tem que ficar atacando até o hora que ele vai. Só hora de shot, Ashley. Yeah, ganhou. Gary já era. O Barry vai ficar muito bravo que a gente mandou o irmão dele pro lobby. Ou talvez era o primo. Ou talvez era o pai dele. Um parente apenas. Vamos fugir dessa prisão. Escorregador. Vamos lá. Caraca, escorregador. Meu Deus, eu vou quebrar tudo. Vou me quebrar. Ai, 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 ai. Peguei. Eu não. Tava muito rápido. É que eu acho que você tem que pular. Onde estás o meu pai? Ai, ai, ai. Tô me quebrando tudo. Ô, pulei. Yeah. Vamos embora. Vamos embora logo daqui que eu tô desesperado pra ir embora desse negócio aqui. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Pega essa escada. Vai, vaza, 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 vaza. Saída. Graças a Deus, não acredito nisso. Sério. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô embozinado. Opa, lasers. Muitos lasers. Até azul. Ninguém avisou que tinha lasers, né, galera? Eu vou lá. Saída. Não vou sair. É, saída. Não falou que tinha lasers. Mas uma pergunta. Ah, não sei. Como o Barry sai da cadeia sendo que ele é muito gordo? Então eu acho que o negócio não consegue levantar ele. Não sei. Eu só sei que eu consegui escapar. Yeah. Graças a Deus. Eu saí do lasers, galera. Não. A Ashley não consegue sair dos lasers. Pera aí, galera. Deixa eu vir aqui em cima. Ver se eu acho o cartão. Boa. Tô passando. Eu vou conseguir. Tem que colocar os metais pra passar. Vai lá, pai. Você consegue. Beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. A bomba. Meu Deus. Tô conseguindo. Vou conseguir. Oh, oh. Boa, a Ashley conseguiu. Ashley, eu tô numa situação complicada. Tem que pegar os metal que tá em cima da sua cabeça e trazer aqui, porque eu não consigo pular. Se eu pular, tem espinho. Se eu vim pra frente, tem uma bomba. Tá bom. Eu vou pegar. Isso. Faz favor. Obrigado. A gente precisa achar o cartão daquela porta ali que é a saída, hein? Vai aqui. Eu acho que eu só preciso de um. Isso. Você tá vindo com um negócio invisível pra mim. É. É, pra você não tem. Você vai ter que voltar. Não, Ashley. Não me fala isso. Morri. Bora, galera. Vou ter que ir lá pegar mais um. Eu fiz um minutinho da noite, tá tudo bem. Vamos lá, galera. Agora eu vim aqui. Peguei o pedaço. Coloquei aqui. Boa. Passou pra cá. Fatiou. Pegou outro pedaço. Um pouquinho pra frente. Beleza, acertei. Pegou ele de novo. Bota aqui. Bota não. Quem bota é a galinha, hein? Coloca. Isso. E coloca aqui. E pronto. Olha o Lakers. Boa. Cadê o cartão, Ashley? Ih. Não. Oh, meu Deus. O chefão do Barry. Ele ficou sabendo que a gente derrotou o Gary. Meu Deus. Ele tá dando muito tiro. Acaba com ele, Ashley. Eu fiquei debaixo dele. É no ombro. Eu não me acerto debaixo dele. Meu Deus, meu Deus. Não acerta embaixo, vou ficar embaixo também. Não, eu tô debaixo dele. Não, tá me tirando aqui. Derrotei uma arma dele já, Ashley. Melhor coisa foi ficar aqui embaixo mesmo, Ashley. Mas e se ele soltar um pum daqueles e eu vou desmaiar? É, daí já era. É o chefão, galera. É o chefão. 3, 2, 1. Yeah. Eu acho que a gente detonou ele, Ashley. Eu não consigo sair. Derrotei ele, galera. Muito bem. Vai, Ashley. Você consegue? Caraca, tá muito... Vira pra cá. Graças a Deus. Batei, Ashley. Acho que agora a gente vai conseguir escapar, hein? Olha ali. Tem um carro. Um carro. Vamos pegar o carro e vazar. Partiu. Vamos lá. Peguei. Pegou. Vamos embora, Ashley. Ihu. Falou, galera. Falou, Barry. Estamos livres. Estamos livres da prisão. Vou voltar pra Orlando. Ih, vou pro parque da Disney. Vou ver o Mickey. O que aconteceu? O carro parou. Ih, a pé, Ashley. A gente tá indo? É pra gente subir ali, eu acho. Meu Deus, galera. Pelo amor de Deus. Diga que esse é o fim. Que a gente vai conseguir sair daqui. Ai, meu Deus. Se não, se tiver mais fase, já era. Se tiver mais fase, eu acho que a gente já era mesmo, Ashley. Vamos lá. Só que a gente vai pegar um helicópteros? Tem um parkour aqui, Ashley. Tem um parkour. Caraca, galera. Tem um parkour. Tem um parkour aí? Você ouviu um trovão que deu aqui? Sim, deu um trovão aqui em casa, galera. Vamos ter que fechar. Vamos ter que ganhar isso aqui antes que acabe a luz. Daqui a pouco aqui em casa. Vamos lá. A gente consegue. Meu Deus, Ashley. Eu tô chegando. Eu acho que vai ter um pilocópteros pra nós fugir. Aê! Chegamos no final! Olha quem tá aqui. Um outro policial. Um policial magrinho. Cabeça de sirene. Ganhamos, galera! Demorou muito. Pra vocês terem noção, levou 40 minutos pra gente gravar esse vídeo. Claro que temos os cortes do editor. Mas demorou. Meu Deus, o que é isso? Demais. Isso vai ser transformado a cabeça de sirene. Clica no botão de inscrever. Isso é, galera, que é muito importante. Não se invadir as notificações. Pra gente chegar logo a 300 mil inscritos. Contamos com vocês. E pede pro pai, pra mãe, pra família toda seguir no Instagram. Quem não segue a gente no Instagram, o Barry vai pegar. É. E quem não é inscrito, também. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! E aí! Tchau! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve na moral. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.